O novo Mac Pro chamou bastante atenção quando foi anunciado, e não só pela configuração, mas também porque a Apple, pela primeira vez em muito tempo, desenvolveu um novo design para ele. Ele sempre foi opção para quem usa o OS X para trabalhos profissionais, mas até então trazia o estilo de estações de trabalho convencionais com o Windows, um gabinete grande, pesado e que ocupava um belo espaço na mesa, algo que mudou bastante nessa nova geração. Agora ele fica bem bonito, não ocupando muito espaço e dando um toque mais profissional no ambiente. Afinal, ele não é um computador voltado para usuários casuais, mas sim para profissionais hardcore que trabalham com aplicações bastante pesadas. Mesmo pequeno, se comparado a um desktop convencional, e muitas vezes comparado a uma lixeira, uma bem cara, diga-se de passagem, ele foi projetado para ficar no talo uma boa parte do tempo. Essa abertura na parte de cima não é somente aparência, é por onde todo o ar quente do processador, memória RAM e as duas placas de vídeo é jogado para fora, gerando pouco ruído mesmo quando está no máximo. A configuração do Mac Pro pode parecer estranha para muitos usuários, já que não são componentes encontrados em computadores convencionais. Outro ponto é que a configuração que temos em mãos, e que é usada para editar os vídeos que você assiste aqui no nosso canal, é consideravelmente melhor do que a mais básica oferecida na Apple Store. Temos um processador Intel Xeon E5 Exa-Core rodando a 3,6 GHz, capaz de processar até 12 threads por vez, e com massivos 12 MB de cache L3 e 16 GB de memória RAM DDR3 rodando a 1.866 MHz, com o ECC em 4 canais. São 4 pentes de 4 GB cada um, do mesmo tipo utilizado em servidores. No caso das placas de vídeo, temos um par de FirePros D700 da AMD, cada uma com 6 GB de memória GDDR5 dedicada. A FirePro é a série de placas de vídeo para workstations da AMD, voltada especificamente para processamento gráfico de edição profissional, nesse caso especificamente customizadas para o Mac Pro. A FirePro D700 tem especificações da FirePro W9000 vendida para estações de trabalho com Windows. Cada uma delas conta com 2.048 processadores de fluxo e uma interface de 384 bits para acesso de memória, capazes de alcançar até 4 Teraflops de processamento individualmente. A configuração que temos em mãos tem 256 GB de memória flash teste de armazenamento, nada menos que um SSD conectado pela interface PCI Express e alcançando centenas de megabits por segundo de transferência. Mesma estratégia dos SSDs dos MacBook Pro e MacBook Air mais atuais. As conexões do Mac Pro incluem uma saída para fone de ouvido, entrada para microfone, 4 portas USB 3.0, uma saída HDMI, 2 conexões RJ45 para o cabo de internet para redundância, o cabo de energia, naturalmente, e nada menos que 6 portas Thunderbolt. Por que 6? Pode parecer um exagero para usuários convencionais, mas no Mac Pro elas têm um papel essencial. Poucas são as máquinas que adotaram o Thunderbolt, já que é uma conexão bastante cara e não há necessidade para a velocidade de transferência fornecida por essa conexão. Quer dizer, para usuários convencionais. Com 6 delas, o usuário Mac Pro pode utilizar discos rígidos que suportam o Thunderbolt, NAS, monitores de resolução 4K com hub incluso, afinal o Mac Pro foi projetado para edição em 4K, e várias outras aplicações. Então, 6 fornecem várias possibilidades, já que, acreditem, quem for trabalhar em 4K vai precisar não só de vários discos extras, mas também precisará contar com uma velocidade bem maior de transferência. Para fechar o conjunto, vale a pena mencionar que o Mac Pro suporta conexão sem fios em todos os padrões atuais, A, B, G, N e AC, o que é ótimo, já que dependendo de onde ele será instalado, precisará de uma alta capacidade de transferência pela rede local. Acreditem, mesmo para quem está acostumado a usar um Mac Pro Retina de 15 polegadas no dia a dia, o Mac Pro parece assustadoramente rápido. Como desktop, é difícil imaginar algo que não rode bem aqui, e mesmo o tempo de inicialização é excelente. Parece mais que ele saiu do modo de espera do que executou uma inicialização completa. Tanto os programas exclusivos do OS X como Final Cut Pro, Logic Pro e Aperture, quanto os de edição profissional como Premiere Pro, Photoshop, Lightroom e After Effects, não são páreo para a configuração que testamos. Aliás, mesmo a configuração básica já é capaz de lidar com esses programas sem problemas, mesmo com arquivos gigantescos. Afinal, há vários GB de memória RAM e memória de vídeo dedicada para dar conta dessas tarefas. No mercado americano, a configuração básica sai por US$ 2.999, aproximadamente R$ 7.300, isso sem os impostos. E a configuração que temos em mãozinha especial não sai por menos de US$ 4.599, ou cerca de US$ 10.500, o que, por incrível que pareça, não é tão caro quanto parece considerando o poder de fogo que ele é capaz de proporcionar e pela qualidade da construção dele. Quer dizer, pelo menos no mercado americano. Aqui no Brasil, a configuração básica com processador Intel Xeon E5 Quad-Core de 3,7 GHz, 12 GB de memória RAM e duas placas de vídeo AMD Fire Pro D300 sai por R$ 14.499 na Apple Store, e a que testamos custa impressionantes R$ 22.199, ou seja, custa o dobro do cobrado internacionalmente, algo que usuários da Apple, infelizmente, já estão acostumados. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Tchau! 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 Tchau!